Lucas, você já andou de patins alguma vez na sua vida? Nunca. Vai ser a primeira vez? Chegamos aqui. No primeiro segundo, ele já caiu. Agora vai. Segura, segura. Calma aí, Lucas. Isso é muito rápido. Ele vai cair. E hoje é dia de andar de patins. Ei. O que vocês estão fazendo aqui? Penalti. Eu saio. Já pegou. Vocês estão jogando bola dentro de casa? Não pode jogar bola dentro de casa. Já falei várias vezes. Não pode. Olha, tem vaso de planta aqui. Tem coisa de vidro ali. Tem árvore de Natal ali. Não pode jogar bola. Não pode jogar bola dentro de casa. Vou recolher a bola. Vocês estão suspensos de bola. Bola é só lá fora. Mas olha só, tem uma coisa bem legal, bem melhor do que jogar bola. Bom, não sei se é bem melhor, mas é legal. É andar de patins. Lucas, você já andou de patins alguma vez na sua vida? Nunca. Vai ser a primeira vez? Nossa. Mas não se preocupa, nós temos aqui, Lucas. Eu sou profissional. Isso aí, um profissional. O professor de patins. Quantas vezes você já andou de patins? Eu já andei três e caí cinco. Nossa, essa conta aí não deu muito certo não, né? Nós estamos hoje aqui com o Rafael. E nós vamos ajudar o Lucas a andar de patins pela primeira vez. Vamos calçar o patins, Lucas? Vamos. Então vem. Mostrar pra vocês aqui esse patins aqui. Ele é interessante porque ele vem com alguns itens de proteção. E além disso, ele é regulável o tamanho dele. Primeiro botão dos acessórios. Então vamos lá, coloca aí o capacete de proteção pra você, se você cair, não quebrar a cabeça, não quebrar o coco. Nós temos aqui também, você quer voltar aonde? Cotovelheira ou joelheira? Eu acho que é no... O que? Não sei. Acho que esse aqui que é o joelho, né? É diferente? É, um pouquinho diferente. Ah, aqui. Tem, mas que tanta proteção é essa aqui, gente? Pra que esse aqui? Nossa, Lucas, tô ficando preocupada. E até a luva. Você vai quebrar? Você vai se quebrar não, né? Pelo amor de Deus, não, não vai não. É luva também? É esse aqui. É, vamos então, vamos equipar então o Lucas e vamos mostrar pra vocês. Alguns momentos depois. Eis que o Lucas agora está totalmente protegido com o capacete. Aí já caiu, ó. Ele tem luva, tem cotoveleira e tem joelheira. Lucas, agora que você está protegido... Tem luva. É, a luva. Agora que você está protegido, sabe qual é a primeira coisa que tem que fazer pra andar de patins? O quê? Botar o patins. É, antes de botar o patins é aprender a cair. Então você tem que simular uma queda. Simula uma queda ali no tapete, vai. Você vai empurrando e cai. Não, não cai, não cai. Ai, caiu. Você machucou? Você machucou? E aí? Tudo tranquilo? Protegeu bem? Beleza. Ralou o joelho? Como você está com o joelheiro? Não tem como? Mas, mas também eu já tinha rosto. É, você foi de mais cedo, viu? Se você tivesse com equipamento de segurança, não ia acontecer. Mas você caiu sozinho andando. Vamos lá, vamos colocar o patins. Esse patins aqui é legal que ele tem como regular o tamanho, ó. E essa rodinha aqui, depois que ele tiver mais perna, ele pode colocar aqui, ó. Aí vão ficar quatro rodas desfiberadas. Vamos lá, Lucas. Finalmente patins colocados. Agora chegou, Lucas, a grande hora. Vamos ficar de pé? Papai, uma coisa naquela hora da descida, você vai ter que me levar no copo, senão eu vou lá e... Segura, segura. Você mudou de verdade. Nós vamos lá embaixo, então vamos levar o Lucas pra lá. Olha, os primeiros passos dele. Nossa, eu vou sozinho. Você não quer dar a mão, não? Sozinho. É sozinho? É sozinho. Isso, você está bem. Ué, você já sabe o patins já? Eu já sei. Ué, está muito bem, filho? Ah, meu Deus. A primeira queda a gente não esquece. Vamos tentar lá pra fora, filho. Vamos tentar, vamos lá. Vamos pro professor Rafael. Levanta, fica em pé. Fica firme. Isso, postura. Muito bem. Agora vem. A porta é logo ali. Vem. Isso, ela está bem, filho. Acho que você vai prender rápido. Isso aí, vou abrir a porta aqui. Segura. Pode, amor. Nossa. Gente, aqui tem uma descida. Acho que vou ter que levar o Lucas no colo. Vamos lá. Finalmente chegamos aqui. A defesa cívica. No primeiro segundo, ele já caiu, mas nem andou, Lucas. Você nem andou e já caiu. É pra ficar parado em pé, pelo menos. Nem consegue. Fica parado. Fica parado, isso. Não se mexe. Não, não se mexe. Não pode mexer. Segura. Esse patins aqui, quem deu? Segura. Segurei. Filho, vê se dá tempo de agradecer a Tia Cláudia. Tia Cláudia te deu o patininho. Manda um beijo pra ela. Beijo, Tia Cláudia. Então vamos lá. Vamos então com o professor Rafael andar de patins. Primeiramente. Primeiramente. Ficar em pé. Isso, em pé já é o suficiente. Seguramente, você precisará começar a andar devagar. Vamos lá, Lucas. Vamos lá, que lá é mais plano. Eu acredito em você, Lucas. Eu acredito em você. Isso, Lucas. Isso aí. Aí. Tá igual um bêbado, mas tá indo. Aí, filho. Aqui eu acho que não caiu ainda. Olha, que maravilha. Segura. Segura. Tá tranquilo. Esse professor é rápido, Rafa. Esse professor é rápido. Segura ele rapidamente. Isso. Tá muito bem, filho. Vai, continua. Ótimo. Ele é profissional. Ele é mais... Segura. Segura. Nossa. Gente, podem contratar o Rafael, porque ele é ágil. Ele foi muito rápido. Isso aí, Lucas. Gostei de ver. Foi sim. Agora não deu tempo. Vai, agora dá uma volta bonita pra gente ver aí. Isso. Cuidado, cuidado. Não caiu já. Tá aprendendo a se equilibrar. Vamos. Vamos. Muito bem. Vai. Tá indo, tá indo. Acho que mais uns três anos ele aprende. Tá bem. Tá bem, ó. Tá dando até a volta. Que maravilha, Lucas. Olha lá. Virou. Ah, Lucas. Você já sabia andar de patina, sabia? Eu não. Você já tá quase um profissional. Vai. Você tem correndo? Não. Claro, você não sabe nem andar, né? Você já quer correr? Sim. Primeiro tem que aprender a andar. Isso. Ó, já tá dando a casa. É, não caiu, ó. Então, não tá quase caindo ainda, né? Calma aí. Segura, segura. Segura, segura. Parece aquele bonecão do posto. Vai, o bonecão do posto. Vai. Agora, fica em pé. Se aprumou. Tá tudo equipado. Vamos. Não, não, não. É pra frente. Ele não sai do lugar. Vai, isso. Muito bem. Muito bem, Lucas. Eu sou o profissional do patinja. Vai, 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 vai. Prefiro bicicleta que fica segurando. Aí eu não caio. Prefere bicicleta, Lucas? É, porque aí eu não caio. Ah, mas você não vai cair não, quer ver? Ó. Você só tem que aprender agora a seguir segurando. Aí, quase não caiu. É, quase não caiu. Com essa joelheira, é fácil. Na época que eu aprendi o andar de patinja, não tinha nada disso. Olha aqui, como protegeu, filho. Olha como é que já arranhou aqui, tá vendo? Se você tivesse esse senso aqui, ó. Era só a pele que estaria arranhada assim, ó. Ainda bem que você tá protegido, hein? E esse mesmo, hein? É, porque esse não. Você tá colocando primeiro aquele joelho lá no chão. Aqui arranhou um pouco. Então vamos. Pera, não vou ver. Você já tá bom. A gente vem até aqui. Vai lá, chega lá no Rafael então, hein? Vai até aqui sem cair no chão. É, não pode cair no chão. Vai. Vai deslizando. Vai chegar. Isso. Chegou. Já tá quase o profissional. Tá quase o profissional. Não pode falar. Você elogia muito, ele cai. Agora o grande desafio. Nós vamos descer essa pequena ladeira com o Lucas. Vamos, Luba. Junte suas pernas, Lucas. Fecha as pernas, Lucas. Você vai cair? Vamos. Que viagem é essa, velho? Agora vai. Vamos, vamos. Vamos, Lucas. Vai, Lucas. Vai, agora vai. Vai controlando. Isso, agora vamos correr. Vamos correndo. Vai. É, filho. Primeiro tem que andar pra depois correr. E depois de algumas quedas de Lucas no patins, nós resolvemos vir aqui fora, aqui na parte da noite, para ver a árvore de Natal aqui na cidade, que tá localizada aqui na praia. E olha quem está aqui. Lucas, o garoto do patins, junto com o professor Rafael. E trouxemos a Giovana. Beleza, Giovana. A árvore tá lá, vou mostrar pra vocês. E olha quem mais está aqui. Vovó Rocha. E a mamãe Rocha finalmente apareceu nesse vlog, tudo bem? E cadê a Manoela? A Manoela tá em outra dimensão. Manoela, olha aqui, tadinha. Tá dormindo. Tadinha nada, eu queria estar no lugar dela. Nem que tá tão tarde assim, mas ela já dormiu. O que é o celular? Pra que é isso? Pra mim? Presente? O que você vai fazer aí? Ih, não alcança. Não consegue, né? Vamos lá, galera. Nós estamos aqui na Praça da Baleia, aqui na nossa cidade. A praia logo ali. O que foi, Lucas? Ah, isso aqui é legal, gente. Isso aqui, ó. É pra tomar banho. Tem um chuveiro, só que não funciona. Tem um chuveirão aqui, tá vendo? Tem outro ali. Tem mais pra cá, ó. Então, aqui eu deveria apertar aqui e funcionar, né? Mas não funciona. E aí, conseguiu tomar banho? Não. Você queria tomar banho agora, filho? Caramba, cheio em casa você toma, pode ser? Vamos lá ver a árvore, vamos lá. O que foi, Lucas? O gudeu doce, eu quero. Ah, o gudeu doce, o Lucas adora o gudeu doce. Tô aqui com o Lucas agora. Nós vamos mostrar a árvore de Natal aqui na cidade. Ih, o Lucas tá com sono. Nossa, Lucas. Tá com sono, Lucas? Olha como é que a árvore está bonita. Olha, Lucas. Quantos metros ela tem, será? Não sei. Também não sei quantos metros ela tem. Ó, muda de cor. Bem bonita. Vamos dar uma volta aqui, Lucas? Vamos. Vamos dar uma volta aqui, ó. Nessa árvore de Natal da nossa cidade. Conforme falei pra vocês, ó. Praça da Baleia. Não sei se vocês conseguem ver, mas aqui é a praia, ó. Algumas ondas. E vocês sabem por que que essa praça daqui é chamada Praça da Baleia? Ih, mambo Rocha. Por que que aqui é Praça da Baleia? Porque provavelmente aqui tinha uma baleia. Será que tem alguma baleia aqui? Não sei. Pode ser. Praça da Baleia tem que ter uma baleia, né? Tem um mar ali. Tem um mar, perto do mar. É verdade. Será que tem uma baleia perto da gente? Será, Lucas? Tem uma baleia perto da gente? Lucas, tá aqui. Tem uma baleia aqui, Lucas? Ali. Onde? Tem uma baleia atrás da gente. Galera, tem essa baleia de um bar aqui, ó. Esse monumento aqui na cidade. E ali tem um explorador. Olha que bonito. Aqui na parte de trás, não sei se vocês conseguem ver. Eu tenho um mergulhador lá em cima. Ela tá um pouquinho iluminada. E aqui é a parte de trás da baleia de um bar. É aquela baleia de um bar. Olha. Que bonita. É em tamanho real, ó. É em tamanho real, ó. O mergulhador também é um... Tem um metro e oitenta. Tá sabendo, Lucas? É tudo tamanho real isso aqui? Não. Sabia não. Ainda bem que essa baleia aqui tá paradinha, né? E se ela resolver... Ela tá se movimentando! Nossa, corre, Lucas! Ela tá se movimentando de um bar. Não! Vamos embora! Todo mundo viu a árvore de Natal. Tá todo mundo satisfeito. Menos a Manuela, que ainda continua dormindo. Ela tá aqui no meu colo. Ela não viu nada. Ficou o tempo todo dormindo. E eu quero agradecer a você que ficou no vídeo até agora. Muito obrigado. Se inscreva no nosso canal, Família Rocha Vlogs, Família Rocha Lucas Rocha e Família Rocha Games. Valeu, galera. Um abraço e até o próximo vídeo. Até! Tchau, tchau! 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 E aí